Olá meus amigos e minhas amigas de São Geraldo Araguaia, estou passando neste final de tarde, de Natal, chegando à noite para agradecer a Deus por mais um dia, né? E que o final do ano está chegando, que o próximo ano que venha, que seja um ano abençoado para todos nós São Geraldenses, para as famílias São Geraldenses A partir do dia 1º de janeiro, teremos aí novos administradores do nosso município, prefeito, vereadores Que Deus abençoe, que faça uma boa gestão pelo nosso município, pela nossa região Nós estamos falando aqui ao vivo do local mais privilegiado de nossa São Geraldo Araguaia que é a pedra, a pedra da revelação, esse local tão famoso em São Geraldo Araguaia Então eu faço questão de vir aqui hoje para deixar o meu abraço a todos vocês e com essas imagens maravilhosas aqui de São Geraldo Araguaia, desejar a todos uma boa noite Forte abraço do amigo Giripoca Tchau Tchau